Oh Sr. Gaspar, então o que é que o meu amigo diz? Hã? O que é que o meu amigo diz? O Dono foi almoçar. Achas que o Dono trouxe prendinha para ti? Achas? Não é? É cá por aí agora uns gajos. Puxaram-me aí um espectador, que por acaso até é veterinário, médico veterinário, portanto não deve receber nada disto, que é médico veterinário, e que diz que há por aí uns palermas, que agora até querem dar ração vegan aos cães. Oh meu amigo, que é veterinário, não perca tempo a tratar animais desses. Não perca. Aquilo não tem a solução. Ração vegan aos cães. E nada de dar carne aos cães. Os cães não gostam. Nem os leões, nem nada. Aliás, eu fui almoçar agora, trago sempre um miminho para o meu amigo Gaspar. Oh, trago sempre um miminho. E ele não gosta nada. Oh, não gosta nada. Então, se fosse a ração, é que ele já andava aos saltos. Agora é isso. Gaspar, é... Toma. Aí, já está. Ah, isto é tratar mal os animais, pá. Eu, meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa. Oh, Gaspar. Olha, já foi. Já foi. E aí, detestam-me tanto. O que pê-carne que foi o lofo. E agora até criou o guardanapo, não. Não, 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 não. O guardanapo, não. Então, o guardanapo, bom, como tinha... Então, estava embebido do bifinho, do resto do bifinho que eu lhe trouxe. Era capaz, mesmo assim, sendo um guardanapo de papel, ser melhor que a ração, não é? Mas pronto. É assim a vida. Olha lá, com cada palerma. Oh, Paulo. Não marques, pá. Paulo, não marques. É pá, agora andam-me aqui um tipo de chatear. Vamos marcar a mesa para o almoço. Vou marcar a mesa para o almoço. Paulo, não marques, pá. Já almocei. É mesmo palerma, pá. É pá, é pá, a mim aparece-me com cada um. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saloia. E também para chatear os bufos, o Chega e todos os amiguinhos de Dr. Basílio.